O que é isso, Moralho? A menina acabou de chegar na casa, cara. Mas chegou com quem aqui? Comigo. Sem limite de quilometragem. Mas você acabou de tomar a ponte, você vai tomar uma vodka? Meu... A cara dele que me respeite, né? Você não vai fazer isso na verdade, né? Oito e meio. Você acabou de tomar a ponte lá bem no chão. Eu também, ela tomou a ponte e a ponte, ela desfanturava. Então, o que falou tá falado. Ah, é lá. Caralho, a situação tá... O seguinte, rapaziada, vídeo novo se iniciando. A Sayori chegou agora na casa maromba. Ela se perguntou se eu vou tomar. E aí, Moralho? Quando chegou aqui, ele me deu o pré-drein batizado e ele tomou junto. Então, você tinha que tomar junto. Eita, Mano. Sua imagem tá sendo gravada em pesada e medida, Mano, né? Tô na casa maromba. Então, eu vou tomar. Aí, ó. É o quê? Um dedo, dois dedos, três dedos? Volta aqui. Volta o pré-drein batizado. Chama a tomar coragem. Mano, seu coração vai ter um perigo aqui. Você vai morrer aqui, cara. Ele vai morrer. Tomou um monte de ponte. Sim, cara. Pode. Já lá. Deixa gravado que ninguém se responsabiliza aqui. Do brabo, cara. Do brabo, pai. Nossa. É um brinde? É um brinde. Eu morrer, eu te amo. Moralha, deixa bem claro que você tá fazendo as coisas, senão o Toguro tá influenciando. O Toguro não tem nada a ver. É. Não tem nada a ver. Então, se eu morrer, a morte é? Oi? Se você morrer. Eu sou o responsável. Pronto. Tô livre dessa. Pode tomar, pai. Não, mentira. Que horrível. Seu namorado aceita que você beba. Quer dizer alguma coisa pra ele, a palavra é essa. Moralha, não é pra lá. E eu tomo aqui, ó. Água de pia. Água de pia. É que eu tô lá assim, né? É que eu tô lá assim, né? Tá com ruim agora, hein? Fazer uma tomada. Pai, vamos ver. Não é o senhor, hein, pai? Nossa senhora. Nossa. Não, você vai usando, vai usando. Não, pra pimenta não, pai. Não, não, pai. Aí já... Não dá, pai. Não dá, pai. Não me esqueçam tanto bravo, mano. Delícia. Mas, vai te levar pra você que bebe e treine tem um shape top. Não, não. Não, você falou que tava bebendo. Não vem pra cá, não. Não vem pra cá, não. Mas bebe tudo. Ah, umas duas horas que dá. Ah, tem bem, tem bem. Meu Deus, não, gente. Não, meu Deus. Não, meu Deus. Mais um. Mais uma merda. Mano. Deus, perdoa. Eles não sabem. Eu não vou no filme de descansar. Não, eles são delas. Não, eles são delas. Não vou no filme de descansar. Não vou no filme de descansar de ninguém, não. Eu quero descansar. Eu quero descansar, velho. Coloca água, coloca água. O que você acha disso, Brisele? Eu tô passada. Só um passada, mano. Cachorna e dela tudo. Eu não vou no velório de ninguém. Ela é bebum, pô. Ela tá acostumada com álcool. Contraindo achapado. De pré-treino com álcool. Eita. Muralha. Você não tá lidando com amador, não, Muralha? Toma, Muralha. Você quer me tomar? Dedinho aqui, ó. Sobrou, Muralha. Olha lá. Toma. Passa a língua. Passei a língua no chão. Já falei o que? Não, ele veio pra ninguém. A maldade é a mesma. Já tá de mim. Muralha, você bateu, pai. Bateu. Olha, ela tomou a água da pinha. Vai fazer as velas. Caralho, Muralha. Fudeu. Fudeu. Vai dar merda. 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 Ó. Eu tô que botaram de ir pra academia agora. Só pra ver. Vamos bugar tudo. Vamos bugar tudo. Só pra ver esse treino, mano. Nem treinar eu não vou. Não, agora segura. Eu quero que você pegue a camarada do Tomuro. Dá pra ver. A camarada. Pega. Não, sem isso. Não. Você vai fazer o pretendo ir pro Tomuro agora? Você vai fazer o pretendo ir pro Tomuro agora? Eu tenho que fazer o negócio que é no gargalo. Caralho. Pega meu senhor. Ai, caralho. E aí, pai? E agora? É eu que tô mandando ele tomar. Ele não vai tomar porque ele quer. Porque eu tô mandando. Porque ele não tá nem bebendo. Bota, bruxo. Atirar. Água da pia? Tem rolê hoje aí, pai? Caralho, não. Bora. O que você quiser, tem eu. Ave Maria. Eu não acredito. Eu quero ir pra você, né? Vai dar merda. Vai dar merda. Vai. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. Porque os vizinhos vão brigar. Ó, desculpa pra não tomar. Toma logo, rapaz. Adore só, pai. O pai, você tem que fazer o que já é. Vodka e bebê. Moralho, eu tô tomando o que você mandou. Eu, mano? Você não tá nem bebendo, pai. Mas eu sou homem. Caralho, vai dar merda, pai. Vai dar merda, pai. Você é louco. Vodka com pré-treino. Nada pra dentro, pai. Porra, rapaz, é com pré-treino. Tem... Tem quantos desculpas de pré-treino? Quê? Sem eu tomo. Quê? Pera ali. Tem sem conto lá na minha mesa. Pega lá. Só vindo agora mais cedo. Tem conto até eu tomo. Pode tomar, Moralho. Eu dou 150 pra ela. Pode tomar. Olha lá. Olha aí. Dou 150 pra ela. Cadê? Aí, pode pro ver. Eu quero dinheiro. Malandra? Vodka com energia. Pode pegar 150. Traz 200 que vai aumentar. Pode trazer. Você não vai dormir, mano. Vodka com pré-treino. Eu tenho 150. Eu tenho 150. 150. Vocês querem matar a minha cremosa, né? Duzentão, pai. Duzentão, né? Ô, o que que você tá falando aí, Moralho? Sai disso aí. Eu tô correndo. Correndo. Aqui é uma palavra só. Sua palavra é um tiro. A palavra é um tiro. Falou. Eu troquei a... Trocou. É um tiro, pai. Deu um tiro em mim e tomou. Eu acho que ele não tá bem. O... Já tá suando. Tá fumacando. Você pode ver a maldade e 100 reais pro muralho aí, ó. Você... Já que tu vai aumentar, o quê? Eu falei que ia aumentar. Não foi que tu falou que ia aumentar. Não vou aumentar agora. Então tem que valer a pena que eu ia aumentar a rocha dela. Ovo. Mas é pra ela, né? Você que fez isso. Isso, então. O quê? O quê? É pra tu mesmo. Duzentão. Você toma isso, tem proteína. Ô, duzentão não, pai. Dói? Não. O ovo. Eu quero mais no chifre, pai. 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 Cadê o dinheiro? Eu quero mais no chifre. Eu quero mais no chifre. Foi a saída também pra ficar gostoso, olha lá. Não, tava só o ovo, pai. Pré-treino, vod, caiu. Ué, vira. Não, eu vou morrer. Se o dinheiro tiver da minha mão, eu tomo. Tem duzentos contos aí, morado. Eu posso dar uma coisa tua? Ah. Ela vai tomar. Tem duzentos contos aí? Duzentos contos, mas eu acho que eu sei de 50 eu tenho. Então pega lá que ela ganhou o dinheiro, pai. Nossa. Mano, chegamos na casa marouba. Cadê o dinheiro? Eu não vou tomar sem tal dinheiro não, não. Tomar pré-treino, pô. Não, vai ser o que tem aí, morado. Pega lá que eu te dou. Oi? Bom, amanhã eu tenho um assunto pra falar pra você particular. Vixe, pô. Amanhã o desconto, eu tô com o dinheiro seu, você nem sabe. Eu tô com o dinheiro seu na mão, não sei quanto é. Mas eu tô com o dinheiro seu na mão, amanhã eu tentei conversar, amanhã o desconto. Vou pegar o dinheiro do desconto. O que a gente não faz? Duzentos mesmo? Duzentão, pai. Por que a gente não faz pra pagar as contas? Duzentão. Quem não faz com o docento? Duzento. Para de tirar as contas, vai dentro. Olha, ó. Porque Moscou podia ter ganhado um dinheiro. Vai ter tomado tudo, viu, ninho? Ei, tem nota de cem, hein? Nooo. É seu. E aqui não tem negócio de desligar a câmera e devolver não, viu? É seu. Amor. Amor. Morala, você tá bem, pai? Vem cá, cara. Você tem que me despedir, porque vai ser o último momento da sua vida. Duzentão. E eu sou ruim, eu vou aguentar a mão real. Sou ruim, eu invigo o investimento. Amor, você sabe que... Quais são os ingredientes que tem aí? Vólica, pré-treino e ovo. Quantos esculpem de pré-treino? Um, bruto, mais ovo. Faça isso aí, hein? Você sabe que a gente... Se eu vou aguentar perto, viu? É, tem isso. Tem água da pia também? Tem água da pia. Você sabe por que que eu tô fazendo... Pra ir treinar. Tem duzentos reais. Calma aí. Cadê a mulher? Cheirante. Cheirante. Moral, parece que ela foi criada em prédio, pai. Você tem que tomar esse negócio aí. Casar morou, mas os caras é prendente. Catar o vinho. Sério, meu. Tinha um zinho. Criada em prédio, Moral. Opa, bora! Tem que tomar esse pré-treino. Tem que vomitar? Perdeu. Olha lá. Não acredito, velho. Ela tomou. Tem que ser tudo. Vai dar, né? Tem que ser tudo... Sem parar. Sem parar, você não toma mais. Sem parar, você não toma mais. A motivação tá aqui. Eu não cheio. A motivação não mais. Vomita perdeu. Opa, lá no vomitar não. Olha, brava. Vomitar perdeu. Nossa senhora. Sabe qual a bota tiver nessa hora? O que tá passando na cabeça da pessoa? É o que eu não faço pelos meus filhos. Ó. Ó, pra fazer pelos bens. Pelo menos do leite, a fralda tá garantida. Tá garantido do mês, amor? Ainda não, calma aí. Mas você morreu, amor. Mas você morrer. A vida não vale mais? É isso que você quer pra sua vida, não? Você tem certeza. Chegou hoje. Primeiro dia já tá passando pelo teste. Calma. Eita, eu vou bater. Opa. Eu gosto de assim. Acabate, foto bem. 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 Parabéns pela descota. Essa é brava. Foto bem. Foto bem. Foto bem. Olha lá. Devolvi aqui é sim, pai. Começou. Porque aposta quem foi fizer. Olha lá. Aqui é sim, pai. Começou. 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 Tu vai receber integral sem descota. Acho que você vai ter que treinar, hein? Agora você vai ver isso. Eu tenho certeza. Ixi, já tô falando tremendo. Bateu, bateu no ritmo. É muita grana que rola aqui nessa caixa Eu perdi mil em uma semana Mil, acho que ganhou 250 fácil Sério, velho Você ganhou também 150, cara Mano, olha a cara do coitado do médium, pai Vamos botar mesmo pra ganhar dinheiro Bora, médium Treino quanto? Boa dose, velho Tô com um pré-treino Tá suando frio Olha os dinábis aparecem só de nem querer desafiar aí Você é louco, é grito Nossa Os outros aqui também Bora treinar, todo mundo? Mas tem água misturada Só assim Amor, o que eu faço pra voltar no fundo? Treino Enquanto tu tá rodando mó treto, o outro tá dormindo ali, ó Tá dormindo, pai Não Vai treinar de novo não, né Eu fui tomar multivitamina Pra evitar o coronavírus Tomei dois pré-treino, tô passando lá Vai treinar não, pai? Não abrita esse ritmo não, né? Poxa, isso aqui ainda é pouco, meu Eu caçava, era preado de madrugada Mas ele tá curtindo a casa, pai? É o que você esperava? O que que é? A energia aqui é do caramba, meu Você fica no final do dia cansado e ainda quer brincar mais, 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 mais Aqui ninguém dorme Essa é a real Na casa maromba pra você dormir você tem que ser muito astuto Mas a energia daqui é top sem igual Todo mundo que pisa aqui quer voltar Antidepressivo, né? Antidepressivo, qualquer um triste, vem pra cá Pisa na casa maromba, tá automaticamente feliz Casa ou mansão? Mansão, né, pai? Outro patamar Então é isso Um dorminho, outro dorminho Eu tenho uma trega também Vocês vão subir junto Eu ainda vou no mercado fazer compras pra casa Porque tem que comprar Eu já treinei hoje O que que tem que comprar mesmo? Cochão Lençol Vamos comprar pra Sayuri Bora, pai Tá vivo, Murano Tá vivo, pai A gente precisa fazer isso mais vezes, pai Precisa dar uma motivada no coração do cara O coração dá aquela... Então é isso, galera Academia Redfit É mais cachavão, né? Ninguém Do Guru tem a chave Academia vazia, galera Tô muito feliz aí de tá Com a Sayuri, mano Tá com a gente aí A menina é muito... Gente boa, mano Gente boa, pai E aí, pai, bateu? Passaram agora um WhatsApp pra mim Disseram que vieram um vídeo do... De um brother da BTV aí Que vai sair com a menina ali, né? Com a Sayuri, pai Ele gostou dela Você não viu esse vídeo, não? Vi o vídeo Tá na casa maromba, rapaziada Mandaram o link pra mim Tá bom Menina a gente boa Vai ter jantado, né? É Isso aí, né? É a menina a gente boa Ela quer Você sentiu, pai, a energia dela boa? É A gente fina, puxa A gente é tranquila E é braba, tu viu, né? Tá com a gente Tá com a gente agora Tá adotada aí Então todo mundo trouxe aí pra casa maromba A Dani, como sempre, com cheipada dela Você falou que tá dois meses sem treinar? Um mês E o abdômen, mano Lazarenta, né? Cintura fina Genética Olha os braços Olha o braço Olha o braço Olha o braço Foi o treino de ombro Que a gente fez Olha o braço Cheipada De bíceps, cara Meu bíceps tá extremamente doendo Acabamos de finalizar o vídeo aí Bora Ó Camerãozinha De boa Tranquilo Vamos ver como é que tá o pessoal Cadê minha head fit sempre fortalecendo E aí, pai, tá em off? Off, pai Daquele jeito Segundo treino do dia, né? Tamanho de foco Se você quiser pichar aí no meio do ano Isso mesmo, né? Exato E aí? Tá bem do pré-treino? Tá viva? Sobreviveu? Falou que não bateu Ah, nossa A vodka A vodka tá melhor? E você? Tomou o pré-treino? Não? Tô no efeito daquele que eu tô meia-tarde Meia-noite? Meia-noite? Vamos no mercado? Temos que comprar, é? Comprar lençol Acho que tem que comprar algumas coisas pra você, sei lá Princesa batendo uma foto ali Focada Treinando O horário ali tá brisando ali, ó Olha lá Olha o horário brisando ali, ó Olha lá Olha lá Olha lá Tá dando atenção na mulher Academia de beirada pra nós aí, galera Ninguém Ah, eu tenho achado Ninguém Ah, motivação Oburzão Eu dei os correntes Ah, desvelas Olha o cheiro de preguiça, mano Tá impregnando Olha o tênis dele Tá vendo os contatinhos Olha o sorriso dele Tá vendo os contatinhos Olha o sorriso dele Caralho 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 Então tá disponível aí As... Todos os itens aí Bruxaria Cupom Gringa Felas Bonezinho Então tô indo ao mercado também Eu preciso comprar algumas coisas pra casa Dentre elas lençol Dentre elas colchão novo Então Fideriza Tá vendo um conteúdo legal pra vocês Tem Toguro Postando 10 vídeos por dia Pra pagar o black Pra pagar as despesas Tem um like Mas realmente Tá tendo muito conteúdo aí Tô postando agora pra vocês Uma hora e vinte Fideriza no like Fideriza no comentário Bora bolgar Bora fazer acontecer Sim